Música Meu nome é Antônio Carlos dos Santos, eu sou natural de Conte Nova. Falar pelo nome também, eu falo Anel Galo. Muita gente me pergunta até hoje, como é que é o seu nome? Ele fala, meu nome é Antônio Carlos. Porque toda a vida eu usei boné do Galo. Só boné do Galo também. Quando eu fico sem ele, ele fala, cadê o boné do Galo? Cadê o boné do Galo? Aqui na cabeça. Na época, quando eu paro, eu vim parar aqui no hospital masculino, eu estava desempregado, fora da sua cidade, sozinho, não conhece ninguém. Aí eu fiz, não sei se eu fiz a inscrição, aí me chamaram. Quando eu puxei aqui na fundação, não fui aqui para o hospital. Eu fui mandado para cima da UZIPA. Me viveram, onde o pessoal me significando. Não, aí eu entrei, aí eu fui trabalhar na barra, fui para a barração no hospital. A fundação é uma família para mim, eu tenho 19 anos. Eu faço agora, dia 12 de junho, 20 anos. Bastante gente aqui, está. Não tem... Aonde eu for, alguma coisa do Galo, eu tenho que estar, principalmente camisa. O Galo é campeão da Copa Alimentadora. O Galo é mais emoção, né? O Fernando Sassos narrava assim, É amor mesmo, não tem jeito. Tem que passear, né, velho? Andar de bicicleta, bater, às vezes quando bate uma bola, bate para o panema. E os meus colegas meus, eles estão com os herenhos demais. Aí o menino foi crescendo, aí eu dei a camisa com o Galo. Ele vestia. E os meus colegas falavam com ele, sai dessa, rapaz. Aí, não ganha nada. Muda. Quando eu falava com ele, eu falava com ele, não cai nada desses meninos, não. Aí o rapaz, não sei, com um colega meu, foi lá e comprou a camisa. Eu meti na azul lá e deu pra ele. Quando eu cheguei, eu vi aí qual que é a camisa no cubo. Você é doido lá. Aí você virou casaco, ele. Aí você virou casaco. As minhas principais pensões é a minha mulher, o meu galão da massa, a bicicleta, a fundação.